Fala, galera! Partiu queimar a rabanada, Daniele! Partiu, gente, queimar os bolinhos... Ó, no programa de hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui o Parque do Ibirapuera e São Paulo, da melhor maneira pra conhecer o parque, que é como, Dani? Gente, de bike, essa bike do Itaú aqui é maravilhosa, econômica e confortável. Custa R$8,00 a diária, ou, no caso, a gente pegou aqui o plano mensal, que custa quanto, amor? R$20,00 por mês. E pode ficar à vontade, né, amor? Sim, sim, sim. A gente vai ficar uma semana em São Paulo, né? E essas bikes do... Quase que não saem. As bikes do Itaú tem em São Paulo inteira. A gente tá na Paulista, tem um monte de ponto, então vale mais a pena. A gente entrou no portão. Sabe qual é o portão, amor? Gente, eu não sei, mas depois a gente pode dizer pra vocês. O importante de saber é o seguinte, ter uma estação de bike Itaú em todos os portões do parque. Isso. Beleza? Fica uma hora, né, com ela. Aí tem que deixar a bicicleta 15 minutos, depois pega de novo. Vamos mostrar o parque, amor? Vamos mostrar o parque. O que é importante falar? Respeitar a ciclofaixa, tá? Repara que tá aqui pintadinha no chão. Você mantém o lado direito, que é pra você não atropelar os pedestres. Danieli, por exemplo, já tá querendo fazer uma ultrapassagem perigosa ali. Vocês percebam que o Danieli tá abaixando o espírito carioca. Gente, é muita área verde aqui. Se você tiver a pé, você vai agora aqui pela esquerda. Se tiver de bike ou de patinete, vamos seguir da ciclofaixa. Olha o patinete. Olha que bonito isso aqui. Show. Mas patinete aí. Alagar um já já. E aí, amor, tá gostando do passeio? Pô, podia ser assim na Quinta da Boa Vista, né, cara? Tem assim uma ciclofaixa bem bonita, né? Que lindo isso. Parque do Ibirapuera. Oásis de verde no meio de São Paulo. Adoro isso aqui. Segunda vez que a gente vem aqui, né, amor? É, segunda vez, mas essa vez tá muito linda. É verdade, porque da outra vez que nós viemos foi engraçado. A gente veio de calça jeans, vocês acreditam? É muita lezeira, né? Hoje o Dani tá com o seu shortinho, a massa periquita, que coisa linda. É o melhor método de você se locomover no Ibirapuera por bicicleta, de preferência alugada pela Itaú. Como nós falamos, vinte reais, um mês de aluguel. Aí você pensa, ah, não vou ficar um mês. Só que a diária é oito, né? Então se você andar de bicicleta em São Paulo por três dias, já se pagou. E o aluguel aqui do parque é sete reais a hora. Então se você ficar três horas, mais uma vez, a bike do Itaú já se pagou, tá bom? Então fica a dica. Um monte muito bonito. É legal, né Dani? Tava pensando aqui, pra quem não conhece Nova York, isso aqui é um Central Park, né? Com certeza. São Paulo, cidade de pedra, é um parque lindo desses, né? Tava no meio da cidade. Muito, muito igual. Muito lugar pra sentar, fazer piquenique. Ler livro. Ler livro. Ouvir música. Ouvir música. Usar drogas. Desenvolver um reator nuclear. Descobrir a cura da AIDS. Ler a Bíblia. Opa! Isso sim. Gente, uma das coisas mais legais é essa paradinha que a gente dá. Olha. Pra contemplar. Cadê sua água? Pegou água? Ah não, tá aqui na bolsinha. Ah, bem lembrado, gente. Se vocês vieram é pra Ibirapuera, né Dani? Tragam água, porque realmente a gente sua bastante. A gente deve ter andado já alguns quilômetros, já. Já rodamos o parque inteiro. Aí agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar pra vocês. Lá fora, vou vir aqui, ó. Tem uma outra estação de bike. A gente coloca a bicicleta lá, espera 15 minutos e pode pegar a bicicleta de novo. E a gente pode ficar assim como, Daniélia? O dia inteiro. Desfrutando. Desfrutando. Partiu, amor? Partiu. Deu uma sede no parque. Olha quanto patinete tem pra lugar aqui fora. Sendo que o pessoal prefere mais a bike, né Dani? Isso vai. Agora a gente vai deixar a bike na estação e daqui a pouco a gente vai pegar a bike de novo. Vamos lá. Aqui, pessoal. Passamos aqui do lado da árvore. É um cone, né? É um cone. É um cone, basicamente, né? Vamos aqui a nossa bike. Pegamos mais uma hora. Vamos passando. Eu não me lembro de ter passado por essa parte do Ibirapuera da outra vez, né? Porque isso aqui, gente, não é só um parque, né? Tem um instituto aqui dentro. Tem um teatro. Tem um auditório. Tem um monte de coisa, né? É muito grande isso aqui. Olha o que eu vi. A gente tá no estacionamento. Caraca! Dani, isso aqui é enorme, Daniélia. Caramba! Perdigim. Mas de bike a gente vai em qualquer lugar. Vamos embora, Dani. Nossa, fica gostosa de bicicleta. Olha que coisa boa! Gente, parte boa que vale registrar. Banheiro dentro do parque 0800. O que é raríssimo, né, hoje em dia. Gente, eu adoro esse pedaço aqui. É um dos lugares do Ibirapuera que eu mais gosto. Você passa aqui perto desse lado, né? Aqui é um dos pontos mais disputados aqui do Ibirapuera pra você bater foto também. Olha que vista bonita, né? A Dani teve que ficar lá embaixo porque, claro, a gente não vai subir com a bicicleta até aqui, né? Porque tem escada de um lado e do outro. Mas fica bem no meio do parque. É bem fácil de achar, tá? Aí, ó. É difícil até tomar um pedacinho pra poder bater a sua selfie. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aventura. E queiram fazer também. Curtam aí o Brasil. São Paulo é maravilhoso, né, amor? Tem musiquinha ao vivo, ó. Galera, qualquer dúvida no aluguel das bikes, tem que chegar aqui no parque, deixa aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? O que é que tem que fazer, amor? Curtir, comentar, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Olha, um beijão do Casano Fit pra vocês. Beijo! Até a próxima e, como sempre, Dani, um, dois, três e partiu!